Bem-vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura para 30 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva para você, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Uma energia surreal irá cercá-lo esta manhã, querido Ares, colocando-o em um estado de espírito doce, tranquilo e compassivo. Incline-se para essas vibrações, reservando um tempo para se nutrir com alguma meditação ou respiração, permitindo que o estresse interno se dissipe. Espere o inesperado no final do dia, quando Vênus se aproximar de Urano, provocando surpresas em questões de amor, dinheiro e manifestação. Você sentirá uma mudança à medida que Luna migrar para o Ardente Leão e o setor de seu mapa que governa a autoexpressão, colocando-o no clima para criar. No entanto, um aspecto desequilibrado para Saturno mais tarde esta noite pode fazer com que você saia do caminho se for sugado por seus dispositivos eletrônicos. A leitura de tarô de hoje para Ares é sobre notícias enormes e chocantes. Amanhã traz uma energia surreal que vai te encorajar a se nutrir e tirar um tempo para meditação. Este é um ótimo momento para aproveitar o poder do cartão Imperatriz, que tem tudo a ver com autocuidado e estar em sintonia com seu corpo. No final do dia, Vênus e Urano se unem, o que pode trazer surpresas inesperadas relacionadas ao amor, dinheiro e manifestação. Este é um momento para estar aberto ao inesperado e aproveitar o poder da carta da torre, que tem tudo a ver com mudanças e revelações repentinas. A lua entra em Leão, que é o setor do mapa que rege a autoexpressão. Este é um ótimo momento para aproveitar o poder da carta do Sol, que tem tudo a ver com criatividade e alegria. No entanto, um aspecto desequilibrado com Saturno no final da noite pode fazer com que você saia do caminho se for sugado por seus dispositivos eletrônicos. Este é um momento para aproveitar o poder da carta 10 de espadas, que tem tudo a ver com abandonar padrões e hábitos desatualizados. Atividades práticas relacionadas a dinheiro, casa e família podem ser promissoras e valer a pena agora, querido Ares. Você está pronto para trabalhar duro para sua segurança futura. Você está baseando sua confiança no realismo, e o objetivo principal é se sentir no topo das coisas. Em vez disso, você pode tomar medidas para superar um medo ou hábito com grandes resultados agora, pois Marte, seu regente, forma um trígono com Saturno. Nenhum dos dois é um planeta particularmente fácil, mas a colaboração deles pode incentivá-lo a produzir e se destacar. Enquanto você trata seus prazeres e relacionamentos com mais espontaneidade, em outras áreas você está pronto para adotar um ritmo deliberado, vendo seus benefícios distintos. Finalmente, Marte, seu regente, forma um trígono com Saturno, que é um ótimo momento para aproveitar o poder da carta 6 de Ouros. Este cartão é sobre atividades práticas relacionadas a dinheiro, casa e família. Este é um momento para adotar um ritmo deliberado e aproveitar o poder da carta 8 de Ouros, que tem tudo a ver com trabalho árduo e dedicação. Com esta combinação de cartões, você pode esperar notícias enormes e chocantes que terão um impacto positivo em sua segurança futura. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Algo inesperado pode acontecer com suas finanças, Ares. Esteja atento a cobranças incomuns ou fluxo de dinheiro vindo em sua direção quando Vênus em Touro estiver em conjunção com Urano em Touro. A conjunção pode fazer uma de duas coisas em sua conta bancária, aprimorá-la ou esvaziá-la. Você pode ter uma cobrança imprevista em sua conta que terá que mediar com seu banco. Mas o trânsito também pode abalar sua estabilidade financeira de uma maneira boa, trazendo dinheiro inesperado. De qualquer forma, não faça algo arriscado com suas finanças. Hoje pode fazer você pensar sobre a pergunta, como é a sua relação com o dinheiro, Ares. Você é encorajado a pensar sobre o impacto que o dinheiro tem sobre você e as maneiras pelas quais você pode melhorar seu relacionamento com suas finanças. Você também pode se beneficiar fazendo planos no futuro próximo para permitir que você seja mais frugal. Você pode correr o risco hoje de gastar por impulso, especialmente em coisas boas. Continue economizando para um dia chuvoso e se precisar sacrificar aquela coisa boa para um ganho de longo prazo, vá em frente, Ares. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de março são 49, 21, 30, 18, 7, 37 Amor diário Hoje pode agitar as coisas em sua vida pessoal e romântica, Ares. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso benéfico menor que rege o amor, a atração e a beleza, está subindo como um anjo pelos céus e se humirá em uma conjunção perfeita com o elétrico urano no céu. Isso garante choques e surpresas em torno de assuntos do coração e na sua rede social. Casais em terreno estável podem ser provocados por mais experiências ou por alguma diversão impulsiva, mas se você estiver em alicerces rochosos, poderá enfrentar drama e uma necessidade repentina de liberdade. Faça o seu melhor para não ser muito impulsivo. Não importa o quanto você tente se comunicar com alguém, você parece se deparar com uma parede de tijolos. Os trânsitos planetários indicam que você pode achar isso muito frustrante hoje, pois deseja resolver um determinado problema. Existe uma maneira de contornar essa dificuldade, mas envolve estar disposto a mudar seu ponto de vista e perspectiva, então ele se resolverá. Você sabe como apenas relaxar com seu parceiro em casa e ainda conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair e fazer algo divertido. É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante. Todas essas são boas perguntas para refletir, já que a lua está em câncer e na sua quarta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar um tempo com seu parceiro onde não está fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. Um indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é poder estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. No trabalho As coisas provavelmente não estavam indo tão bem na frente de trabalho nos últimos dias, mas haverá algumas melhorias hoje. Lembre-se de que os ajustes com os colegas são essenciais para preservar a harmonia do seu ambiente de trabalho. Se você ceder um pouco, poderá desfrutar de um ambiente muito mais descontraído com seus amigos no local de trabalho. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua está em câncer e na sua quarta casa e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica preso no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Saúde. Esquecemos-nos de que, para continuar a trabalhar de forma eficiente e produtiva, é necessário fazer pausas para reabastecer as nossas reservas de energia para poder continuar. Saúde. A pressão crescente em seu local de trabalho está criando estresse e eles podem começar a se manifestar hoje por meio de dores e dores e uma sensação de inquietação. É necessário ser mais organizado em seu trabalho para diminuir esse estresse. Além disso, comer junk food não vai compensar isso. Pratique meditação ou marque uma consulta de massagem para alívio temporário. Você pode sentir uma forte atração emocional por sua casa e família durante este trânsito, Ares. Este é um bom momento para se concentrar e nutrir as pessoas mais próximas a você e criar uma sensação de segurança e conforto em seu espaço de vida. Use essa energia para se conectar com seu interior e refletir sobre suas necessidades condições pessoais. Leve consigo um pedaço de quartzo rosa, cristal conhecido por sua capacidade de promover o amor próprio e a cura emocional. Para uma refeição reconfortante, experimente uma receita clássica de macarrão com queijo, adicionando seus vegetais favoritos para obter vitaminas e nutrientes. Família e amigos. Seu estilo de vida e seus círculos sociais estão melhorando muito agora. Embora seu parceiro possa achar um pouco difícil se ajustar a essas circunstâncias de mudança, você o apoiará muito para ajudá-lo nesse período. Relacionamento e apoio são sua maior prioridade hoje e você achará seu apoio muito apreciado. Isso fortalecerá seus laços de relacionamento. O que você quer? Ah, você não tem certeza. Você acha que sabe, mas continua mudando. Ok, tente dar um passo para trás e se acalmar porque há muita coisa acontecendo hoje para você descobrir as coisas e sair correndo para os braços de outra pessoa só porque você não está se sentindo bem. Este é um dia muito emocionante para você, de acordo com as estrelas acima, e de todos os sinais, você é um dos menos propensos a gostar de passar por um trânsito difícil e emocional. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!